Gente, Adan e Sigue prender o homem com garruxa. Foi uma denúncia de violência doméstica, bolseria? Apoiou, Júlio. Vamos ver. 36 anos foi preso por posse irregular de arma de fogo, ameaça e violência doméstica. O homem foi preso após a justiça do Mato Grosso Sul expedir o mandado de busca e apreensão para que a polícia fosse até o imóvel dele no bairro Quinto da Lagoa, aonde ele reside, e teria ameaçado a ex-companheira. A mulher procurou Adan, Delegacia de Atendimento à Mulher, e registrou um boletim de ocorrência de violência doméstica e ameaça, dizendo que o mesmo teria uma arma de fogo e teria utilizado esta arma para ameaçá-la. Após o registro da ocorrência, a justiça liberou o mandado de busca e apreensão e a polícia civil cumpriu na manhã desta quarta. Na residência, foi encontrada uma garruxa, utilizada para ameaçar a vítima. O homem recebeu voz de prisão e foi levado para a sede do SIG, Setor de Investigações Gerais da Polícia Civil. Aonde prestou depoimento e foi transferido para o Presídio de Segurança Média de Translagoas. O homem irá responder pelo crime de violência doméstica, ameaça e posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Muito bem, violência doméstica chega disso, né? Foi preso, estava com uma garruxa. Hoje, vai ter que responder com uma pergunta. Parece a garruxa do Pedro. Toda enferrujadinha, né? Toda enferrujadinha. Mas aqui não mata, hein? Será? Aí é que eu não fico na frente. Será, será, meu Deus? Será mesmo? Não, vai fora. Tem medo disso? Ficaria na nossa frente, não? Não, vai fora. Vamos para o intervalo, eu volto já. Vamos para o intervalo, eu volto já. Vamos para o intervalo, eu volto já.